Empréstimo consignado BPC Luas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dinheiro, vou falar sobre como você pode conseguir o empréstimo consignado se você for BPC Luas, aposentado, pensionista, da forma mais rápida, mais prática e ainda mais barata. E afinal tem muita curiosidade, será que você tem limite quanto de dinheiro você pode pegar? E os representantes legais vão poder pegar esse dinheiro também? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre grana, sobre o empréstimo consignado BPC ou empréstimo Luas. O aposentado e o pensionista também vai ter direito, então vai valer a pena você acompanhar esse vídeo porque eu vou falar detalhes importantes e ainda eu vou responder muitas perguntas de várias pessoas que têm me colocado aqui sobre isso. E as perguntas que eu vou responder nesse vídeo de hoje, além de onde você vai conseguir a forma mais rápida, mais prática e mais barata também desse empréstimo consignado, eu vou responder. Como fazer o empréstimo consignado BPC Luas? Como fazer o empréstimo consignado BPC? Como solicitar o empréstimo consignado BPC? E ainda, os representantes legais vão poder pegar esse dinheiro? Eu vou responder isso, eu vou falar algo que ninguém nunca falou para você no YouTube. Como que os bancos liberam de forma mais barata esse dinheiro? Já pensou? Eu não quero que você perca esse dinheiro, então acompanha aqui esse vídeo que eu vou responder essas perguntas. E afinal, qual é o valor do empréstimo para BPC Luas? Isso eu vou trazer aqui nesse vídeo também. Eu vou começar falando e me apresentando aqui rapidamente para você. O meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e proprietário da maior empresa de crédito consignado do Brasil. Depois eu vou deixar o telefone, já vai ficar aparecendo aqui em cima na tela para você o nosso telefone de contato. e a gente vai trazer aqui também qual o banco que faz empréstimo consignado para quem recebe Luas. Como desbloquear o BPC para empréstimo? Eu vou responder também e como funciona o empréstimo Luas. O aposentado e o pensionista entra em tudo isso? Entra também porque a medida provisória número 1106 trouxe o empréstimo consignado tanto para o aposentado e para o BPC Luas de mais 5% no crédito consignado. Qual é o valor então que eu vou trazer aqui para vocês? Só para você ter uma ideia, eu vou somar ao vivo aqui para vocês já nesse vídeo, você vai ter o direito de mais de 17 mil reais para você pegar, você que está aí do outro lado, vai ter direito de mais de 17 mil reais e uma parcela, gente, olha que parcela barata essa aqui que eu vou passar para vocês e já vou explicar esse segredo de conseguir mais barato. Menos de 485 reais, menos de 485 reais por mês de parcela fixa e ainda, se você quiser quitar de forma antecipada depois, você vai ter 100% de abatimento. Como que funciona isso? Os bancos captam dinheiro todos os dias, só que isso ninguém fala para você. O banco, ele pega o dinheiro do Banco Central para emprestar para você que está aí do outro lado, só que como são muitos bancos, às vezes o banco pega mais caro, às vezes pega mais barato e é por isso que eu quero trazer a melhor oportunidade para você que recebe o BPC Luas ou aposentado e pensionista do INSS sobre esse dinheiro. Afinal, todo mundo vai querer dinheiro de forma mais barata, mais rápida e mais prática. É só você chamar depois nesse WhatsApp aqui e claro, isso João, o representante legal vai ter esse direito também. Quem tem o representante legal do BPC Luas pode pedir esse dinheiro e qual é o brinde que tem para quem assiste esse vídeo? O representante legal, eu estive sentado junto com o próprio presidente do do INSS falando sobre essa situação. Não tem interesse nos próximos dias de liberar o representante legal. Você acha que é importante liberar o dinheiro para quem tem representante legal? Eu vou trazer uma novidade para você ainda, vem assistindo esse vídeo. Então o próprio presidente falou, é preciso uma mobilização muito grande para que os representantes legais precisem fazer, que eles precisam fazer para poder liberar esse dinheiro. Outra coisa, agora todos que podem ter esse direito, é o BPC Luas, é o aposentado, é o pensionista que pode pegar esse dinheiro. Isso vai ser consultado se está no SPC e no Serasa. É importante que o empréstimo BPC Luas saiba disso. Ou o empréstimo Luas, o consignado BPC, pode pegar esse dinheiro, mesmo que ele esteja em várias dívidas, pois o crédito do INSS nas empresas de crédito consignado não tem essa consulta. Então libera de forma rápida, prática e segura. É só você chamar nesse WhatsApp aqui e ainda libera no mesmo dia o dinheiro. A João Financeira é a maior empresa de crédito consignado do Brasil que traz isso. Então eu falei sobre o valor, qual é o banco que faz o empréstimo para quem recebe BPC Luas. Então quem libera esse dinheiro mais barato? Olha só, quem libera o dinheiro mais barato é as melhores empresas do Brasil, porque a João Financeira analisa todos os bancos que captaram o dinheiro naquele dia para liberar o empréstimo mais barato para você e ainda muito rápido no mesmo dia você recebe esse dinheiro. Agora, nessa questão de como desbloquear o BPC para empréstimo consignado, essa pessoa está com o empréstimo bloqueado lá e precisa desbloquear. É importante que você saiba disso, dá para desbloquear para empréstimo consignado, mas não pode ter representante legal e não pode ser menor de idade. Aí sim, aí consegue fazer o desbloqueio. Então repetindo, para desbloquear para empréstimo consignado, tanto aposentado e pensionista do INSS, quando é recém aposentado, recém-pensionista ou quem tem o BPC bloqueado. Não pode ser menor de idade e não pode ter representante legal para conseguir esse dinheiro. E como funciona a liberação do empréstimo? Como funciona o empréstimo Luas? É só você fazer a solicitação no nosso WhatsApp de qualquer lugar do Brasil aqui, a nossa equipe vai atender você e vai liberar o dinheiro de forma rápida e segura também. Outro detalhe importante aqui é que essa liberação, ela cai diretamente na sua conta, então você não corre nenhum risco. As pessoas já têm contratado a João Financeira todos os dias e eu estou muito feliz de trazer essas informações. Se você ficar com alguma dúvida, gente, manda aqui no comentário e ajuda a compartilhar, porque pessoas têm que saber das empresas que são de confiança, que liberam o dinheiro e que não passam a perna nas pessoas. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Estou muito feliz de passar essas informações sobre o crédito consignado e ainda eu vou deixar mais alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal e se você quer o nosso contato, vai estar fixado no primeiro comentário também.